Cara, um grupo de bandidos aí furtou mil e quinhentos reais do uma senhora. Vai vendo, essa é a senhorinha aí, ó. Isso aconteceu dentro de uma papelaria. Sabe como eles fizeram isso aí? Cortando a bolsa da mulher, bicho. Acompanha comigo assim mais aí, vai vendo. Essa senhora aí que tá entrando na loja, ela é a vítima, viu? Uma mulher, 66 anos de idade, já tá aí no balcão. Esse grupinho esperto é formado por uma mulher de blusa branca, um homem que tá com a criança, e essa outra mulher de blusa vermelha. É. Cara, de vermelha vai lá, distraindo o pessoal. Olha a de branca aí, olha a de branca fazendo aí, ó. Olha a de branca fazendo aí. Na verdade, essa mulher não tá de blusa vermelha nem aqui, nem na China. A estampa dela ali é vermelha, me ajuda, né, gente? Tá vendo aí, ó. Um distrai-o, atendente, a senhorinha tá ali. A outra de branca vai cortar os trem lá, ó. Vai cortar os trem lá, ó. Tá vendo? A senhora nem se dá conta, cara, das ladras aí que cortam a bolsa dela, viu? Ela tinha acabado de sacar o dinheiro, bicho. Até os documentos, os miseráveis levaram. Aí tudo lá, ó, ó. As duas ladras aqui e o ladrãozinho lá, ó. O cara tá com a criança de colo, bicho. O cara tá com a criança de colo. É brincadeira. A cara de pau é tanto aí, cara. Que, putz. Tá nem pra disfarçar, né? Uma das mulheres aí faz a compra ainda, cara. Não falou de 20 conto pra passar assim despercebida. Por isso, ela quer saber quem são esses envolvidos aí. Tanto essas duas mulheres aqui, quanto aquele cara que tá com a criancinha. Se você tiver alguma informação, por favor, 197. 197, 197 é o disco de denúncia da Polícia Civil, 90, da PM. Eu fico aqui imaginando com o que que cortam assim, né? Com o que que cortam? E se você prestar atenção, essa mulher depois ela guarda um negócio tipo no sutiã, quer ver, ó? Essa mulher do meio ali que tá cortando a bolsa da senhorinha agora, ó. Ela depois ela coloca dentro da blusa. Algum trem que ela usa lá, sei lá, um misturinho, um estilete. Sei lá o que que ela usa. Mas depois ela guarda ali dentro da blusa, ó. Ó lá, tá vendo? Ó lá, viu? Vocês repararam ali no finalzinho? Vocês repararam no finalzinho que ela guarda ali dentro da blusa alguma coisa que corta ali? Nem pra cortar o... Ô meu Deus, você fica calado, né? Que o chefe tá vivo, depois me dá um problema. Mua do mundo. E que eu mais tenho boleto pra pagar.